Salve meus amigos e amigas, tudo beleza? Eu sou o Angico e você está no canal Angico 92BR Galera, o vídeo de hoje é bem rapidinho, só pra avisar vocês que pra quem gosta de FIFA FIFA 21 está disponível agora no EA Play pra você jogar, tá certo? Essa foi a dica de hoje, FIFA 21 disponível no EA Play Na verdade ele estava disponível desde ontem, mas só hoje que eu estou gravando esse vídeo pra informar Então, repetindo, FIFA 21 disponível no EA Play como eu estou mostrando aí na tela, tá certo? Um abraço, valeu! Eu sou o Angico e eu fui!